Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não, mas eles encontraram provas de que você acredita em qualquer coisa Por que você faz isso? Você também é um teórico das cordas Correção, eu sou um pragmático das cordas Eu digo que vou comprovar uma coisa que não pode ser comprovada Me inscrevo pra receber uma bolsa e depois gasto com bebida e mulheres Até mais Acham que ele tem razão? Eu estou desperdiçando minha vida com uma teoria que não pode ser comprovada? Talvez, mas Game of Thrones não é ótimo? No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos houve a expansão e de repente A terra esfriou, os autótropos surgiram Detalhes, ferramentas, a muralha da China Matemática, ciências, história e o mistério Que começou com Big Bang Oi, acordou cedo É, não consegui dormir Eu disse que usar fronhas do Walking Dead não era uma boa ideia Não, não foi isso Tem alguma coisa te incomodado? Tem, mas você não entenderia Oh, experimenta, me conta Tudo bem A disjunção da relação Eu dediquei o auge da minha vida à teoria das cordas E sua busca pela compactificação das dimensões extras Eu não consegui provar nada e me sinto um bobo Tá bem, já saquei Quer dizer, não todo o blá 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 no meio, mas Eu sei como é se dedicar de corpo e alma a uma coisa e não tirar nada dela Fala da sua carreira como atriz? Não Da sua relação com o Leonard? Não, também Da sua tentativa de voltar a estudar Não Tô dizendo que você e a teoria das cordas são como uma relação E eu sei como é estar em uma e perceber que ela nunca vai ser do jeito que você quer Eu falei Leonard, você disse não Eu tô falando de outros caras Tá bem Bom, e o que eu faço? Ah, tem que ter coragem de terminar a relação Você sabe, botar um fim, apertar as mãos e ir embora Eu não sei se posso fazer isso Eu sei que é difícil, mas no fim a gente cresce Você viu meu inalador bom? Versão brasileira cinevídeo Bota um fim, aperta as mãos e vai embora E aí E aí